E aí galera gamer, aqui quem fala o Hammuri e bem vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer aqui pra vocês uma análise rápida aqui do jogo Killing Floor, que é um jogo que eu adquiri recentemente pela Steam. E cara, Killing Floor é um jogo lançado pela Tripwire, só que ele não foi exatamente um jogo. Então vamos aqui a algumas informações rápidas antes que eu fale totalmente desse jogo. Killing Floor é um jogo de tiro em primeira pessoa baseado em ação cooperativa. O jogo utiliza uma versão modificada de Unreal Tournament 2004 e apesar das comparações com Left 4 Dead, foi concebido 3 anos antes do título da Valve ser lançado. O jogo permite até 6 jogadores simultâneos em mapas abertos não lineares, nos quais a única missão é sobreviver a várias levas de oponentes. Você assume o papel de um soldado que deve conter uma série de criaturas grotescas criadas a partir de uma experiência militar que deu errado. Infelizmente o título não conta com nenhum modo de jogo versus, entretanto a diversão é assegurada pelo vasto arsenal disponível, bem como o sistema de perks, semelhante as classes ou trabalhos presentes em outros títulos. Então galera, como eu falei, esse jogo é bem interessante, ele é digamos de não zumbis, mas espécimes. É assim que são conhecidas as criaturas desse jogo como espécimes. Não são zumbis, eles foram criados por um doutor que estavam fazendo experimentos militares em que eles iriam clonar soldados. Só que algo deu errado e acabou nascendo esses monstros aí que vocês estão vendo. E tipo, cara, é justamente esse doutor que é o chefe final de cada fase. Você tem que sobreviver a remessas de mortos, de bichos aí, de monstros. Há waves e a última wave vem o chefe da fase, que é o Patriarca, conhecido como Patriarca popularmente. E galera, esse jogo é muito bom em cooperatividade. Como eu falei, o arsenal de armas dele, durante a partida você mata os inimigos e ganha dinheiro. Esse dinheiro você vai no shopping, o sistema de shopping do jogo, onde você compra colete e armas, munições. E cara, tem muito armamento bom. Esse jogo também possui várias DLCs que, em minha opinião, só vale a pena comprar DLC de armamentos. Porque de personagens é meio que inútil, mas se você tem dinheiro aí, a vontade pra comprar. Então isso fica a sua escolha, mas em minha opinião não vale a pena comprar. E pessoal também, um barato desse jogo é o sistema dele. A engine dele é fácil, ele possui vários modos de combate. Também, o sistema de comunicação do jogo é excelente. Você pode tanto comunicar-se por texto, ou por sistema de voz rápida, que nem no PB ou em outros jogos. Você clica naquela tecla específica pra fazer um pedido. Ou simplesmente se comunicar por voz. Esse jogo, como eu disse, ele é meio confundido, chega a ser confundido como Left 4 Dead. Porque tem muita ação e matança. O mais legal desse jogo é o... é muito sangrento, cara. Você explode de cabeça de zumbi. Ele não tem um sistema de cross, que é aquela cruzinha que fica na tela pra mirar. Você tem que apontar e atirar. Esse jogo é bem difícil, ele possui 5 modos de dificuldades. E o mais difícil é você morre fácil, fácil. Aí como vocês podem ver também, galera, tem como eu falei, o Patriarca. Cara, ele é um monstro muito escroto, velho. Na boa. E em períodos de eventos, em certas épocas do ano, a Steam faz eventos no jogo. Em que muda a aparência dos monstros. E provavelmente não é essa a aparência dos monstros que vocês estão vendo na tela aí. Essa gameplay eu fiz quando estava rolando um evento do Hillbill. Hillbill Horror. É, Hillbill. É um evento legal de Halloween que eles fazem, que é tipo uns fazendeiros mortos aí, que comem fazendeiros mortos vivos. Bem legal. Também tem um evento de Natal, em que tem um Papai Noel e seus gnomos. E outras coisas. Esse jogo é muito popular e vale muito a pena comprar na Steam. Eu comprei ele em promoção por 10 dólares e 90 na Central Keys. Inclusive, o link dessa loja já está na descrição do vídeo. E também, pessoal, essa promoção é limitada. Provavelmente ela já tenha acabado, se você estiver vendo esse vídeo agora. Mas, mesmo assim, tem lá o jogo por ótimo preço. Vale muito a pena conferir. E, cara, minha opinião sobre esse jogo. Vale muito a pena comprar ele, porque ele é muito divertido. Você tem lá os servidores, tanto para jogar com brasileiro, tailandês. Você joga com qualquer pessoa, através da Steam. O pack de DLC dele, se você quiser DLCs, são bem baratos. Você pode comprar pacote já com todas as DLCs. Não muito caro, assim, 20 dólares, por aí você encontra. Ele possui conquistas e também tem a opção de Steam Workshop. O Steam Workshop, para quem não sabe, é aquele sistema da Steam em que você cria sua própria arma. Você modifica. Você, basicamente, cria modos para o jogo de armamentos ou fases. É uma coisa muito boa em que você pode simplesmente ir lá na Steam, baixar o item que você quer e inserir no jogo e usar à vontade. Então, galera, isso é apenas uma análise rápida que eu queria trazer desse jogo. Eu pretendo trazer ele para o canal o mais rápido possível. Não muito rápido, eu não sei como é que vai ser. Mas eu pretendo trazer ele para o canal, assim que possível. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem assistiu esse vídeo até agora. Espero que vocês tenham tirado bastante informação útil desse jogo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar em gostei. Se você gostou bastante, também adicione esse vídeo aos seus favoritos. Isso vai ajudar imensamente na divulgação, galera. Deixe seu comentário aí, deixando sua opinião sobre o jogo. O que você achou desse jogo. E é isso aí. Se você não é inscrito no canal, peço que visite o canal. Se você gostar do conteúdo, inscreva-se para estar sempre acompanhando. Então, galera, até mais. E logo, logo, vou estar trazendo gameplays desse jogo para o canal. E vai ser coisa bem da hora. Então, falou, um abraço e até a próxima. Fui!